Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje tem aqui a Rebeca, gente. Rebeca lá, o pessoal lá desse ladinho, Rebeca. Tá vendo? Tá vendo o pessoal lá? É. Nossa, que legal! Gente, olha só. Eu trouxe pra vocês hoje esse lindo porta-talher, super fácil de fazer. Vamos precisar da máquina, gente. Mas se você não quiser fazer na máquina, de repente você pode fazer com feltro, alguma coisa assim. E eu tenho certeza que vai ficar super bacana. Dá uma olhadinha nesse tecido, gente. É uma chita. E quando eu comprei essa chita, eu comprei um pedaço porque eu disse, meu Deus, eu amei, eu quero fazer alguma coisa com essa chita. E eu devia ter comprado mais e não comprei. Então eu guardei ela com muito carinho. E eu queria fazer uma coisa bem especial, né, Rebeca? E hoje eu resolvi fazer esse porta-talher que eu tô apaixonada. Olha só, ele tem um cutezinho aqui. Muito bacana ficou. Algumas dicas são lá do canal da Dinha Atelier. Muito legal, Dinha, ter as tuas dicas. E eu usei aqui porque, como todo mundo sabe, eu não sou costureira, mas eu amo artesanato. Meu Deus, vai engolir as pessoas! Tô quase com sono. Tô quase com sono! Então, pessoal, o que que acontece? Por ser uma peça muito especial pra mim, porque eu fiz com muito carinho, eu sou muito apaixonada por tecido e tecido pra mim, às vezes eu trato com muito carinho, né? Então eu gostaria de sortear pra vocês esse porta-talher. E pra gente fazer o sorteio, o que que precisa? Você vai lá no Instagram, começa a me seguir no Instagram e marca lá na foto do nosso porta-talher, três amigas suas. Tá certo, gente? Essa é a regra pra participar do sorteio. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês participem, que vocês gostem. E depois que a gente fizer o sorteio, a gente vai combinar a entrega, tá certo? Eu chamo você lá e a gente combina a entrega, tá bom? E eu gostaria de aproveitar bem rapidinho, gente, e deixar uma palavra pra vocês. Porque a Bruna marcou lá nos comentários que o vídeo começa em três minutos, porque eu demoro, né, gente, na introdução. E diz assim, ó. E diziam a mulher, o povo dizia a mulher, e aqui a mulher que se refere à mulher samaritana. Já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que é verdadeiramente o salvador do mundo. Então o que que acontece? Essa mulher, ela foi lá e falou de Jesus pras pessoas. Quando Jesus falou pra ela que daria pra ela água e ela nunca mais teria sede, ela foi lá e começou a falar pras pessoas e as pessoas ficaram curiosas e foram ver. Mas quando eles foram até Jesus, eles disseram agora, a gente não é mais pela tua palavra. A gente vê que Deus é verdadeiro. Então o que que acontece? Ela foi usada por Deus pra que as pessoas viessem até Jesus, entendeu? E depois Jesus conheceu, eles conheceram a Jesus pessoalmente, eles mesmos tiveram essa experiência com Deus. Então o que que acontece? Será que nesse momento a gente não tem que ser como a mulher samaritana? Que que quando a gente falar, as pessoas têm um desejo de ouvir e falar de Jesus? Será que você tem sido assim? Será que eu tenho sido assim? Será que através do nosso testemunho as pessoas querem conhecer esse Jesus vivo e maravilhoso? Então gente, vamos procurar dar bom testemunho, fazer coisas que levem as pessoas a ter curiosidade de saber quem é esse Jesus que mudou a nossa vida. Não só financeiramente, mas através do nosso caráter. Tá certo gente? Um abraço, fica aí com o vídeo do passo a passo, com a nossa vinheta e com tudo mais, né Rebeca? Dá tchau pro pessoal. Tchau. Tchau pessoal, até o próximo vídeo. Então pessoal, pra fazer o nosso porta-talher nós vamos precisar de duas partes de 26 por 10, que vão ser duas partezinhas de tecido. Na verdade é uma composição, ó, com duas partes de tecido e uma de manta. A manta, gente, aqui é opcional. E como eu vou fazer um teste, de repente não precisa, tá bom? Vamos precisar também do viés pra colocar aqui na beirinha, tá? O viés também é 27 centímetros, só pra dar pra colocar aqui. Nós vamos precisar de um tecido com 28 por 26. Na verdade são dois tecidos também, dois tecidos e eu tô usando aqui um nylon acoplado. Você poderia usar a manta também. Vamos precisar de um pedacinho de tecido da sua escolha de 17 por 16 e um pedacinho de 17 por 13. Tá certo gente? Vou deixar um pouquinho aqui as medidas pra vocês olharem. E uma fita pra amarrar o nosso porta-talher. Tá certo gente? Gente, vamos começar assim, ó. Pra gente começar, vamos começar com essa partezinha aqui que é de 26 por 10. Eu vou fazer uma costura de segurança bem na beirinha dela toda. E numa das laterais eu vou colocar o viés aqui. Então o que que eu vou fazer? Vou botar a parte aqui, ó. Avesso. A manta. E o outro direito. Tá certo? É costurar na posição que ele vai ficar mesmo, tá certo? Gente, eu vou fazer uma costurinha de segurança em toda a volta e depois eu vou colocar o viés. Pra facilitar. Porque tem gente que já faria colocando o viés. Olha gente, aqui ó. Já fiz. O... Botei o viés, fiz a costurinha de segurança aqui em toda a volta. Tô esperando o ferro aquecer pra costurar. Agora eu vou pegar esses dois pedacinhos de tecido aqui e vou unir dessa forma. Tá certo? Vou passar na máquina. Então, gente. Já fiz aqui, ó. Já costurei aqui no meio o nosso tecidinho. E aí o que que a gente vai fazer? Vai juntar a pontinha com pontinha aqui, ó. E eu vou dar uma costurinha ali pra... Uma costura de segurança só pra firmar. E olha só qual era a intenção de fazer um tecidinho maior que o outro. Que ficasse aqui um falso viés. Olha que lindo que ficou. Agora eu vou passar aqui na máquina só uma costura de segurança pra firmar o nosso tecidinho. Agora, gente, nós vamos pegar o nosso nylon acoplado ou a manta resinada, o que você preferir aí. Você vai colocar o avesso do tecido com a parte da espuminha aqui do nylon. E aí o que que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar... Eu vou fazer a costura de segurança na volta. E vou fazer aqui pelo lado de fora, que esse vai ser o nosso lado de fora. Deixa eu ver. Os dois têm a mesma flor. Vou fazer um quilte xadrez aqui. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou pegar a régua. E vou desenhar aqui no nylon mesmo, gente. Vou posicionar com a caneta que apaga, tá bom? Vou posicionar aqui a régua bem na pontinha, olha ali, ó. E vou vir fazendo os riscos. Dessa forma. Coloco a régua... A minha medida é a minha régua. Você pode fazer a medida que você quiser. E agora, o que que nós vamos fazer? Vamos virar e vamos começar daqui de novo, ó. Do nosso cantinho. Tá aí, gente. Olha só. Já tá desenhado. Depois, esse aqui sai com calor. Vou fazer, então, isso. Vou juntar aqui... O nosso tecidinho. Vou fazer a costura e vou passar o... Esses risquinhos aqui. Então, pessoal. Agora, pra completar aqui a nossa parte. Olha só como ficou bonito aqui, ó. Se, gente, eu fosse passar um viés na volta... E como eu não quis passar viés justamente por causa da dificuldade que todo mundo, inclusive, eu tem de passar viés, né? Eu ia deixar assim, ó, já no nylon acoplado. Olha que lindo que ficou. Tá, então, o que que acontece agora? Agora, nós temos que prender os... Os... Os nossos... O lugar onde vai os nossos talheres, né? Então, o que que acontece? Opa, tá virado aqui. Ele vai ir aqui desse jeito. Não, gente. Eu engano o meu. Ele vai nesse aqui, ó. Porque aquele lá vai ficar pra fora, tá? Ele vai ir aqui, ó. Então, o que que eu tenho que fazer? O que que eu vou fazer? Gente, isso aqui, ó, do viés aqui, do falso viés, é dica lá do canal da Dinha Atelier, tá? Eu já vou dar os créditos a ela, inclusive o da costura. Então, o que que acontece? A gente deixou aqui com 17, né? Então, nós vamos fazer uma medida da primeira aqui, ó, da nossa beirinha. Até aqui, sete e depois cinco. E aí, fecha aqui a costura. Aqui, gente... Nessa pontinha também, nós vamos fazer uma costurinha de segurança e vamos encaixar esse bolsinho. Que é pra você colocar, de repente, uma toalhinha, alguma coisa aqui. Tá bom? Então, o que que eu vou fazer? A dica que ela deu no canal dela, e eu vou passar pra vocês aqui, você vai começar a costura aqui, vai vir até embaixo, vai vir até a marcação de sete centímetros e vai subir reto. Só que quando chegar bem nessa beirinha aqui, gente, bem aqui nessa beirinha, você troca o ponto pra um zigue-zague e vem até aqui, pra não ter perigo de desfiar a sua linha. Achei o máximo a dica dela, e como ela disse, parece aqueles acabamentos de calça. Então, eu vou fazer isso e mostro pra vocês já, já. Bom, pessoal, tá aqui pronta a nossa parte, ó. Eu queria mostrar de pertinho, ó. Eu vinha com a costura até aqui, subia, e aqui, ó, gente, eu fiz aquilo que eu falei pra vocês. Porque como ela dizia lá no canal, essa parte aqui mais força quando tu coloca o garfo. Aqui, gente, como ia ficar com acabamento estranho, eu passei mais um viés e fiz umas costurinhas meio desenhadas aqui pra ficar bonitinho, tá certo? O que que vai acontecer agora? Nós vamos unir as duas partes, e vamos deixar aqui embaixo, ó, aqui assim mais ou menos, uns quatro dedos pra gente desvirar a peça, entendeu? Então, a gente vai fazer um retrocesso aqui, vai fazer a costura na volta e vai fazer um retrocesso aqui. E assim, gente, ó, agora é o momento da gente passar a fita, ou vai colocar um botão, não sei, eu não quis botar. Eu tenho um botão de pressão, mas não quis botar, porque a maioria das pessoas não tem em casa. Então, o que que nós vamos colocar? Vamos colocar aqui por dentro a fita. Eu cortei 65 centímetros de fita, a gente vai dobrar ela direito com direito, a parte brilhosa pra dentro, e vamos colocar aqui na beirinha, ó, dessa forma aqui. Certo? Vou passar um alfinete aqui só pra dar uma firmadinha na nossa fita. Ah, deixa eu calcular aqui o meio, né, gente? Já tava indo no olho. Eu tenho uma mania de ir no olho, né? Vou botar aqui, ó, esse aqui é o nosso meio. Então, vamos colocar bem no meio a nossa fita. Vamos prender com alfinete. Os barulhos que vocês estão ouvindo é a Rebeca brincando de casinha aqui, gente, enquanto eu tô fazendo. Vou colocar essa fita aqui pra dentro, pra não nos atrapalhar aqui na costura. E vamos alfinetar toda a volta da nossa peça, dessa forma aqui, tá, gente? Ó, só alfinetar na volta aqui, deixa eu pegar. E aí eu vou passar a costurinha e vou desvirar e vou passar e mostro pra você já quase pronto o nosso trabalho. Feito, gente, já tá tudo desviradinho, passadinho. Só falta rebater uma costura na beira aqui, ó, e já vou aproveitar pra fechar esse buraco. Já até dei uma passadinha pra marcar. Então, eu vou ali na máquina costurar e mostro pra vocês já prontinho, já. Então, pessoal, aqui está o nosso porta-talher. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Os talheres. Olha que lindo que ficou aqui, você pode colocar uma toalhinha. Você vem e enrola, ó. E aí a fita, como eu disse pra vocês, ó. Vocês colocaram ela virada do avesso. E aí quando desvirar, ela vai amarrar com o lado do brilhoso. Olha que legal essa dica. Aí você vem e amarra desse jeito aqui, ó. Seu talher vai tá... Gente, esse... Porta-talher. Esse tecido, aliás, gente. Eu comprei. E comprei pouco, porque eu me apaixonei. Ele é uma chita. Por incrível que pareça, ele é uma chita. E eu me apaixonei. E eu nunca quis fazer nada com ele, porque eu queria guardar pra uma coisa especial. E hoje eu fiz. Então, eu gostaria de dizer pra vocês... Que eu vou tá fazendo o sorteio desse porta-talher aqui. É só você ir lá no Instagram, me seguir no Instagram e marcar três amigas. E lá eu vou fazer o sorteio pra vocês, tá certo? Desse porta-talher. Se você gostou, já vai lá, já me segue lá no Instagram. Marca suas três amigas e eu vou tá sorteando. Espero que vocês gostem, gente. Tá certo? Um abraço, gente. Até o próximo vídeo.